Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exulte o céu do alto. Aplaudam terra e mar. O Cristo ressurgido. A vida vem nos dar. O tempo favorável. A terra já voltou. Felizes contemplamos o dia salvador. No qual o mundo salvo. No sangue do Cordeiro. Já brilha em meio às trevas. Com brilho verdadeiro. A morte mata a morte. Na culpa nos redime. A força do vencido. Vencendo apaga o crime. É esta nossa espera. É este o nosso gozo. Amém. 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 Aleluia Ó Senhor, por que ficais assim tão longe E no tempo da aflição vos escondeis? Enquanto o pecador se ensobermece O pobre sofre e cai no laço do malvado O ímpio se gloria em seus excessos Blasfema o avarento e vos despreza Em seu orgulho ele diz não há castigo Deus não existe, é isto mesmo que ele pensa Prospera sua vida em todo o tempo Vossos juízos estão longe de sua mente Ele vive desprezando seus rivais No seu íntimo ele pensa Estou seguro Nunca jamais me atingirá desgraça alguma Só a maldade e violência em sua boca Em sua língua só mentira e falsidade Amo emboscadas nas saídas das aldeias Mata inocentes em lugares escondidos Com seus olhos Com seus olhos ele espreita o indefeso Amo emboscada Como um leão que se esconde atrás da noite Assalta o homem infeliz Assalta o homem infeliz para prendê-lo Agarra o homem infeliz para prendê-lo Agarra o pobre e o arrasta em sua rede Ele se curva Ele se curva, põe-se rente sobre o chão E o indefeso tomba e cai em suas garras Pensa consigo, o Senhor se esquece dele Esconde o rosto e já não vê o que se passa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor fará justiça para os pobres Aleluia Vó Senhor Vê diz a dor E o sofrimento Aleluia Levantai-vos, ó Senhor, erguei a mão Não esqueçais os vossos pobres para sempre Porque o ímpio Porque o ímpio vos despreza desse modo Porque diz no coração, Deus não castiga Vós porém Vós, porém, impediz a dor e o sofrimento Vós olhais e tomais tudo em vossa mão A vós, o pobre se abandona confiante Sois dos órfãos, vigilante e protetor Quebrai o braço do malvado Quebrai o braço do injusto e do malvado Castigai sua malícia e desfaceia Deus é rei Para que os alfãos e oprimidos deste mundo Tenham em vós o defenso de seus direitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vós, Senhor Vê diz a dor E o sofrimento Aleluia As palavras do Senhor São verdadeiras Como a prata depurada Pelo fogo Aleluia Senhor, salvai-nos Falsa e coração enganador Senhor, calai todas as bocas mentirosas E a língua dos que falam E a língua dos que falam com soberba Dos que dizem nossa língua é nossa força Nossos lábios Nossos lábios são por nós quem nos domina Por causa da aflição Por causa da aflição dos pequeninos Do clamor do clamor Do clamor dos infelizes E dos pobres Agora mesmo Me erguerei Diz o Senhor E darei a salvação aos que a desejam As palavras do clamor As palavras do Senhor são verdadeiras Como a prata totalmente depurada Sete vezes depurada Sete vezes depurada pelo fogo Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis Para sempre nos livrando desta raça Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém As palavras do Senhor São verdadeiras Como a prata depurada pelo fogo Aleluia Ressurgido dentre os mortos Jesus Cristo já não morre Aleluia Aleluia E a morte não tem mais nenhum domínio sobre ele Aleluia Do livro do Apocalipse Eu, João, vi um anjo descer do céu Nas mãos Nas mãos tinha a chave do abismo E uma grande corrente Ele agarrou o dragão A antiga serpente Que é o diabo Satanás Acorrentou-o por mil anos E lançou-o dentro do abismo Depois trancou e lacrou o abismo Para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra Até que terminassem os mil anos Depois dos mil anos O dragão deve ser solto Mas por pouco tempo Vi então tronos e os seus ocupantes Sentarem-se e receberem o poder de julgar Vi também as almas daqueles que foram decapitados Por causa do testemunho de Jesus E da palavra de Deus E aqueles que não tinham adorado a besta Nem a imagem dela Nem tinham recebido na fronte ou na mão A marca da besta Eles voltaram a viver Para reinarem com Cristo durante mil anos Os outros mortos, porém Não voltaram a viver Enquanto não terminaram os mil anos Assim é a primeira ressurreição Felizes e santos Aqueles que participam da primeira ressurreição A segunda morte não tem poder sobre eles Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele durante mil anos E quando se completarem os mil anos Satanás será solto da prisão do abismo Ele sairá para seduzir as nações dos quatro cantos da terra De Gog e Magog Afim de reuni-las para o combate O número delas é como a areia do mar Espalharam-se por toda a terra Cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada Mas do céu desceu fogo e devorou-as O diabo, que tinha seduzido a todas elas Foi lançado no lago de fogo e enxofre Onde já se achavam a besta e o falso profeta Lá eles serão atormentados noite e dia Por toda a eternidade Vi ainda um grande trono branco E aquele que estava sentado nele O céu e a terra fugiram da sua presença E não se achou mais o lugar deles Vi também os mortos, os grandes e os pequenos Em pé diante do trono Foram abertos livros e mais um outro livro ainda O livro da vida Então foram julgados os mortos De acordo com sua conduta Conforme está escrito nos livros O mar devolveu os mortos que se encontravam nele A morte e a morada dos mortos Entregaram de volta os seus mortos E cada um foi julgado conforme sua conduta A morte e a morada dos mortos Foram então lançados no lago de fogo Esta é a segunda morte O lago de fogo Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida Foi também lançado no lago de fogo É preciso que ele reine até que tenha colocado Debaixo de seus pés Seus inimigos Todos eles A morte há de ser o último inimigo A ser exterminado Aleluia A morte e o seu reino A morte e o seu reino Devolverão todos os mortos E a morte e o seu reino E a morte e o seu reino Serão precipitados No lago incandescente A morte e o seu reino A morte há de ser o último inimigo A ser exterminado Aleluia Do comentário sobre o Evangelho de São João De São Cirilo de Alexandria Bispo Querendo mostrar a necessidade de estarmos unidos a ele pelo amor E a grande vantagem E a grande vantagem que nos vem desta união O Senhor afirma que é a videira Os ramos são os que já se tornaram participantes da sua natureza Pela comunicação do Espírito Santo De fato É o Espírito de Cristo Que nos une a ele A adesão a esta videira Nasce da boa vontade A união da videira conosco Procede do seu afeto e natureza Foi de fato pela boa vontade Que nos aproximamos de Cristo Mediante a fé Mas participamos da sua natureza Por termos recebido dele a dignidade da adoção filial Pois segundo São Paulo Quem adere ao Senhor Torna-se com ele um só Espírito Do mesmo modo O autor sagrado Noutro lugar da Escritura Dá ao Senhor o nome de alicerce e fundamento Sobre ele somos edificados Como pedras vivas e espirituais Para nos tornarmos Pelo Espírito Santo Habitação de Deus E formarmos um sacerdócio santo Entretanto Isto só será possível Se Cristo for nosso fundamento A mesma coisa Vem expressa na analogia da videira Cristo afirma ser ele próprio a videira E por assim dizer A mãe e a educadora dos ramos Que dela brotam Nele e por ele Fomos regenerados no Espírito Santo Para produzirmos frutos de vida Não da vida antiga e envelhecida Mas daquela vida nova Que procede do amor para com ele Esta vida nova, porém Só podemos conservá-la Se nos mantivermos Perfeitamente inseridos em Cristo Se aderirmos fielmente Aos santos mandamentos Que nos foram dados Se guardarmos com solicitude Este título de nobreza adquirida E se não permitirmos Que se entristeça o Espírito Que habita em nós Quer dizer Deus que por ele mora em nós O evangelista João Nos ensina sabiamente De que modo estamos em Cristo E ele em nós Quando diz A prova de que permanecemos com ele E ele conosco É que ele nos deu o seu Espírito Assim como a raiz faz chegar aos ramos A sua seiva natural Também o unigênito de Deus Concede aos homens Sobretudo aos que eles estão unidos pela fé O seu Espírito Ele os conduz A santidade perfeita Comunica-lhes a afinidade E parentesco Com a sua natureza E a do Pai Alimenta-os na piedade E dá-lhes a sabedoria De toda virtude e bondade Fica em mim Eu em vós hei de ficar Como o ramo não dá fruto por si mesmo Se não fica bem unido A videira Mas se em vós Se não ficais a mim unidos Aleluia Eu vos desinei Para que vades e deis frutos E o vosso fruto permaneça Como o ramo não dá fruto por si mesmo Se não fica bem unido A videira Assim vós Se não ficais a mim unidos Aleluia Ó Deus Que pela ressurreição do Cristo Nos renovais para a vida eterna Dai ao vosso povo Constância na fé e na esperança Para que jamais duvide Das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus